Para você que está ligado aí na TV Assembleia, essa daqui é a rua Murilo Braga, no bairro Macaúba, Zona Sul de Teresina. Olha aqui a situação, lixo a céu aberto, restos de galhos, papelão, vidro, restos de alimentos, tudo jogado, acredite se quiser, por parte da população aqui do bairro e também por carroceiros de outras regiões. Mas essa situação parece que está mudando, viu? E mudando através da arte. Ao invés do lixo a céu aberto, aqui está virando a exposição a céu aberto. É aqui que os cerca de 200 metros do muro da Estação de Energia da Macaúba estão ganhando contornos artísticos, com o trabalho do WG. O artista visual piauiense está revitalizando o local e utilizando a arte como uma forma de mudar a paisagem urbana e, sobretudo, as consciências. Eu recebi esse convite da Equatorial para transformar o muro da subestação. E como o grafiteiro se adapta ao ambiente, tenta falar sobre o que está acontecendo no seu redor. De início, eu optei por trazer uma mensagem mais otimista, mas também de alerta. Tem uma menina com um balãozinho do planeta Terra, essa coisa de cuidar, que ele é frágil e tal, de cuidar do nosso planeta, da nossa rua, da nossa casa, do entorno. Cada um faz a sua parte. Tem um garoto numa boia que lembra o rio, é uma alusão à minha infância, que banhava no rio Puti e tal. Eu atravessava de boia para ir pegar manga e uma criança com um pássaro. Aí eu tentei trazer essa ligação do ser humano com o planeta e com o meu ambiente. Além do WG, outros cinco artistas participam das pinturas. O trabalho tem apoio da Prefeitura de Teresina e também da Equatorial Piauí. A SEMAR, com essa iniciativa, ela favorece a questão da sustentabilidade das nossas cidades. Especificamente na rua Murilo Braga, nós temos um problema sério, que é descarte irregular de lixo. Sobretudo lixo orgânico. Então isso traz ali um perigo muito grande para a saúde das pessoas que moram ali no entorno e também para o fornecimento de energia, porque além de atrair insetos e outros animais como urubus, no momento que esses urubus vão alçar voo, eles às vezes tocam na rede elétrica e isso causa interrupção para as pessoas que moram ali próximo e às vezes até distante. Daí a necessidade das pessoas perceberem essa importância de fazer o descarte adequado. A pintura do muro deve ser finalizada nesta sexta, acompanhada da limpeza no local. E com o trabalho finalizado, agora resta aos moradores evitarem que o lixão apareça de novo. O desejo da Equatorial é sensibilizar as pessoas com a arte urbana e com motivos sustentáveis. Então nós estamos crentes e acreditamos muito nessa proposta e esperamos que a população, sobretudo os moradores ali do entorno, eles não só não joguem mais lixo naquela rua, como também não permitam que outras pessoas depositem lixo irregularmente naquele local. É uma coisa que faz com que o artista se sinta maior, mais feliz, que a galera vinha curtir o painel, tirar foto, citar o Instagram do artista. É uma exposição a céu aberto, tem vários painéis com várias linguagens, mas todos com esse foco no meu ambiente. E está aqui, né? É de graça, na rua, colaborando com o bairro, deixando o bairro mais bonito e mais cultural. É uma exposição a céu aberto, não é nem nos comentários bala e mais Росс 59 bilhões. E a gente não assistindo emSCdorτά, tem vários painelinhos ali,